Boas pessoal tudo bem com vocês sejam bem vindos a mais um vídeo no canal do TJ na área com mais um vídeo para vocês e vamos trazer um vídeo totalmente diferente, esse vídeo literalmente eu não sei Sugeriram para a gente reagir este vídeo em 2019 quando a base da Antártida do Brasil o comandante Ferasi foi inaugurado depois do incêndio foi refeito os chineses refizeram tudo e gastaram muito dinheiro foi cerca de 100 bilhões de reais mas isso não importa o importante é que a gente vai fazer essa react hoje e essa react pediram para a gente fazer em 2019 e eu estou fazendo hoje em pleno 2020 29 de julho e eu estou fazendo esse vídeo hoje mas minha vida está errada mesmo mas ok vamos reagir a base de pesquisa do Brasil na Antártida vamos ver como está a estrutura como está o bagulho todo vocês pediram bastante para fazer este vídeo aqui estamos aqui para fazer este vídeo vamos ver como está o centro de pesquisa do Brasil na Antártida como foi feita a estrutura toda eu vi que estava sendo inaugurada foi inaugurada no início deste ano aqui no início de 2020 mas a construção já vinha acontecendo os chineses fizeram algumas coisinhas por lá e tudo mais vocês sabem os chineses estão a meter a mão em tudo os caras são bons na construção civil então tiveram a participação na construção do centro de pesquisa da Antártida dos brasileiros então estamos aqui para fazer o que? essa essa deixa o like aí, subscreva-se no canal acima as notificações para não perder vídeo aqui no canal porque estamos com vídeo novo todo santo dia para vocês e bang bang segue-nos no instagram vai estar fortalecendo demais estamos quase aí pegar 24 mil inscritos ajuda a nós aí a pegar essa mata de 24 mil inscritos vai fortalecendo demais aí esse tráfego humano para fazer aqui uma estrutura de ponta com uma visão de tirar o fôlego essa é a nova estação antártica comandante ferraz a casa do brasil no continente gelado após três anos de uma obra que foi feita metade na china metade na antártica a estação está pronta o investimento foi de quase 100 milhões de dólares a estrutura tem quase o dobro do tamanho da anterior e é composta por três blocos com capacidade para até 60 depois está bem distante do solo a estrutura toda tem quatro pessoas um bloco para moradia vamos dizer assim um bloco para armazenamento que é o bloco inferior aqui a gente está no bloco leste que é o bloco de laboratórios parte refeitórios e cozinha vai ter aqui um centro de controle e operação da estação nesse centro a pessoa consegue ver todos os parâmetros da estação em termos de temperatura consumo de água consumo de energia né com os sistemas estão operando a parte de aquecimento geração de energia vamos dizer assim é o centro nervoso da estação né o bloco norte o bloco técnico que está na ala norte é o bloco onde está a parte de energia então temos lá os geradores as caldeiras de aquecimento sistema de incineração estação de tratamento de esgoto então a parte vamos dizer assim a parte pesada da estação ela fica toda nesse bloco técnico ao todo foram usadas 700 toneladas de aço na estação tudo para resistir as condições adversas do continente gelado são os ventos fortes chegam até cerca de 200 km por hora os abalos sísmicos também e os sols permanentemente congelados então essas três condicionantes que fizeram com que eles vejam essas fundações da forma que são a estação comandante ferraz tem 54 pilares só esse bloco aqui tem 80 toneladas e ele vai até dois metros e meio de profundidade mas a estação bem fundo é dois metros que vão até 26 metros de profundidade que passam inclusive por 15 metros de gelo tudo para garantir a estabilidade da estação com certeza né os ventos lava mais de 200 km por hora então significa que a estrutura deve estar bem composta deve estar bem compacta para que o vento não leve mano a outra estrutura pegou fogo e substituiramos por essa mais nova mais moderna mais bem equipada com equipamentos mais modernos fica mais nice boa pesquisa aí para vocês que estão aí na entrada na área interna ambientes amplos e com isolamento térmico e acústico nós estamos dentro de um dos camarotes que é como o pessoal da marinha chama os dormitórios cada dormitório cabe duas pessoas a gente tem então duas camas armários um banheiro privativo no total são 32 camarotes com capacidade para abrigar 64 pessoas nos corredores cerca de 200 trabalhadores chineses da empresa contratada para construir a estação fazem os últimos ajustes antes do inverno quando a maior parte deles retorna para casa aqui é o local onde ficará a praça das armas onde os militares e a tripulação que estiver hospedada na estação farão as refeições também no espaço de convivência logo ali atrás estão móveis e equipamentos da cozinha que já chegaram e vão ser montados em breve a segurança também é prioridade na nova estação o local tem nove saídas de emergência e equipamentos contra incêndio a gente tem as camadas internas que são feitas com materiais de isolantes térmicos e acústicos então no mínimo as paredes resistem a 30 minutos de fogo um dos principais motivos de o Brasil estar na Antártica é a pesquisa científica esse aqui é um dos 14 laboratórios que estarão disponíveis não só o Brasil não só o Brasil vários outros países estão lá para fazer umas pesquisas então isso vai ser bom para o mundo todo quando o Brasil descobrirá-lo graças a essa estrutura que os grupos brasileiros financiaram para fazer com certeza que vão compartilhar com o mundo todo mas isso vai ser bom os créditos vão para o Brasil e além do Brasil ajudar o povo brasileiro vai ajudar o mundo inteiro além dos outros países que estão lá na Antártica fazer o mesmo então é uma participação legal do Brasil na Antártica ter um espaço para eles para fazer as próprias pesquisas sendo que os brasileiros são aptos para isso fazer pesquisas de vários gêneros para os cerca de 50 cientistas que poderão trabalhar aqui durante o verão a estrutura também conta com espaço para biblioteca e academia a previsão é de que todos os móveis e equipamentos sejam montados até o final do ano para inauguração no início de 2020 a Antártica é o continente que menos sofreu a ação do homem são 14 milhões ninguém ia morar lá com esse gelo lá se os caras estão lá é porque é um ponto estratégico para pesquisa é um ponto legal para fazer pesquisa se der merda não tem ninguém lá então exatamente por isso que ninguém está lá se não é congelar as bolhas e toma o gigante gelado tem uma vez e meia o tamanho do Brasil e concentra 70% da água doce disponível no mundo a preocupação em preservar o meio ambiente Antártico está por toda parte na estação brasileira não poderia ser diferente esses moinhos de... energia eólica a gente já deu, foi uma boa corrente elétrica com essa energia eólica o vento aqui atrás junto com os painéis de energia solar vão ser responsáveis por 20% da energia consumida na estação são 8 aerogeradores específicos para aplicação aqui na Antártica ou seja, esses aerogeradores possuem capacidade de absorver rajadas de vento acima de 200 km por hora também no modal solar nós temos módulos fotovoltaicos 30 painéis solares para geração de energia e também temos painéis solares para aquecimento de água a estação brasileira conta ainda com dois lagos que abastecem o local com água limpa o ano inteiro para uma nova estrutura, novos equipamentos como uma antena de telecomunicação que foi inaugurada nesta semana e permite comunicação veloz e de qualidade com o mundo nessa parte da ilha a gente tem uma homenagem aos militares que morreram na região são 7 cruzes as 4 de trás são de militares ingleses que ocupavam essa região na primeira metade do século passado já as 3 da frente são uma homenagem aos militares brasileiros um que morreu em 1990 por problemas cardíacos e as outras duas dos militares que morreram no incêndio da estação comandante Ferraz em 2012 a partir de abril ficam na estação apenas 16 militares brasileiros e 25 chineses que vão fazer a manutenção da nova estação eu faço parte do grupo base esperar e fazer esperança em latim e foi fomentado na... dá para ver que o pessoal ali além de fazer uma coisa nova não esquecemos os caras que morreram além dos chineses e dos brasileiros que morreram receberam o reconhecimento devido nenhuma homenagem para os caras 7 pessoas no total que perderam a vida lá na Antártida um dos problemas que... dois brasileiros morreram num incêndio um dos problemas mesmo da saúde os outros ingleses mano, foi legal esse reconhecimento para os caras né é bem legal quando alguém morre fazendo algo e ganhar o reconhecimento para aquilo né as famílias ficam mais consoladas e tudo mais sem aquela perna dizer que perdi meu filho, perdi meu pai fica tipo, perdi meu pai, mas meu pai perdi ele fazendo uma coisa legal, tá ligado? então isso é muito, muito, muito top ter esse tipo de reconhecimento uma forma que a gente possa entregar a esperança de entregar uma estação melhor para o Brasil é a segunda vez que o comandante Luiz passa uma temporada na estação agora, na função de chefe tem o desafio de gerenciar pessoas num ambiente isolado e inóspito a palavra de ordem seria o respeito mútuo que nós cultivamos e... mano, o cara deve estar meu ficar longe da família e tudo mais é pesado né eu nunca fiquei um tempo longe da minha família mais de um ano mas já fiquei um ano mas é pesado, é pesado ficar longe da família é pesado mano e que nós tentamos replicar de todas as pessoas que aqui nos visitam porque através de respeito mútuo a gente já sabe quais são os limites a gente sabe como alguém tá triste quando alguém tá feliz e nós podemos, né desenvolver atividades sem maiores percalços é importante que tu tem a projeção ou tem a pretensão de ser um país oceano de ser um país lit ok, é isso aí pessoal já vimos ao comandante Ferraz a base de pesquisa na Antártica brasileira, mano que isso, curti né, curti eu devia ter feito esse vídeo há muito tempo mas eu estou fazendo isso em termos 2020, mano devia ter feito, tipo, antigamente a gente pediu pra gente reagir e se você for um desses caras que pediu pra gente reagir mano, minhas sinceras desculpas devia ter feito há muito tempo mas ok, tá, mas já fizemos isso que importa, né deixa o like e subscreva-se no canal se não assina as notificações pra não perder vídeo aqui no canal até já estar na área com mais um vídeo pra vocês é nóis, até a próxima tchau tchau